E eu vou ensinar uma coisa muito bacana pra vocês também, pra vocês saberem se o celular de vocês está com a sensibilidade ok. Vocês vão aprender a fazer um teste de sensibilidade rápida no celular de vocês pra ver se vocês precisam mexer em alguma coisa, levar pra assistência, ou se o seu celular tá belezinha, beleza? Então vamos lá. A gente vai vir aqui em configurações adicionais, onde vocês provavelmente vão ser configurações avançadas, né? Vocês vão procurar aqui o modo de desenvolvedor do celular de vocês que vocês acabaram de liberar, aqui assim, ó. Vocês vão colocar em modo de desenvolvedor e vocês vão abaixando aqui, ó. Vocês não precisam se preocupar com a questão da DPI pra mexer com esse teste que eu vou ensinar vocês aqui. Vocês vão precisar identificar esse nomezinho aqui, ó. Localização do ponteiro. Vai falar aqui, ó. Mostrar coordenadas de toque, beleza? Você vai selecionar esse botão aqui, assim, selecionou, beleza? Vocês vão ver automaticamente, ó, que vai tá aparecendo ali vários nomes e números ali em cima, ali assim, ó, ficando vermelho e cinza ali, assim, ó. E uma coisa que você vai perceber. Quando você passar o dedo na sua tela, você vai perceber que ele vai fazer, tipo assim, esses ponteiros aqui, como se eu fosse tipo um X e um Y ali da questão da matemática ali quando você estuda, entendeu? Que vai tá identificando onde que você está tocando na sua tela. E aí, como que você vai fazer agora esse teste de sensibilidade pra ver se o seu celular tá tudo belezinha? Se você tem alguma parte do seu celular que você acredita que a sensibilidade não tá funcionando muito bem, você pode colocar o dedo nela aqui, ó, e avaliar se ele vai identificar que o seu dedo tá aqui, por exemplo, ó. Uma dica que eu vou dar pra vocês, ó. Vou colocar aqui o meu celular aqui rapidinho. Aqui, ó. Vocês vão colocar o dedo aqui na tela. Vou colocar um só. Presta atenção agora, por exemplo, ó. Vou colocar aqui. Presta atenção aqui, por exemplo, que ali na parte de cima, do lado esquerdo, tá escrito um de um. P, um de um, lá em cima. Eu vou deixar uma marquinha aqui pra vocês identificar certinho. E agora eu vou colocar o segundo dedo na tela pra vocês verem, ó. E automaticamente vai ficar ali dois de dois, que ele tá identificando que tem dois dedos na minha tela nesse momento. Você pode fazer com quantos dedos você quiser, entendeu? Você pode vendo aqui, ó, que eu vou colocando mais dedos aqui, ele vai aumentando, ó. A quantidade de toques que ele identifica que tem na minha tela, ó. E, à medida que ele identifica isso, quer dizer o quê? Que essa parte da tela está identificando tudo ok que você está tocando nela, entendeu? Então, basicamente, nessa parte que você está tocando, ela está toda tranquila. Agora, por exemplo, assim, se você tem algum canto do celular, que normalmente são os cantos dos celulares que tendem a perder alguma sensibilidade, você quer testar, por exemplo, você pode encostar, ó. Lá no cantinho assim, ó, e fazer um desenho que você vai ver, ó. Encostando ali, ó. E ele mostrando ali o número 1, ó. Vou encostar lá em cima agora, por exemplo, ó. Ele coloca ali, ó, o número 1 também, ó. Entendeu? Vou colocar na outra ponta aqui para vocês darem uma olhada, ó. E, novamente, aqui ele está me mostrando que está tudo ok. Entendeu? E você vai conseguir perceber o quê? Que ele está fazendo o desenho na tela, identificando que eu estou tocando no meu celular. Por exemplo, você pode fazer com dois dedos, se você quiser. Pode fazer com três dedos. Quantos dedos você quiser, vocês vão conseguir perceber o quê? Que eles estão identificando que o meu dedo está encostando na tela. Isso aqui vai ajudar vocês a saberem se o celular de vocês estão com a sensibilidade de tudo ok ou não. Então, tipo assim, igual eu falei para vocês, isso aqui é um teste bem rápido que você e qualquer pessoa que já ativou o modo desenvolvedor pode fazer, entendeu? Inclusive, igual eu falei para vocês, lembre-se das dicas. Mas, normalmente, onde dá mais problema são nos cantos da tela. Então, encoste bastante, assim, nos cantinhos da tela, assim, ó. Vai fazendo os desenhos para você ir identificando se realmente a tela está identificando cada ponto da sua tela. Se não tem nenhum problema, beleza? E, bom, se vocês conseguirem ver que está tudo ok, entendeu? Então, vocês já identificaram com o celular de vocês está tudo bacana. Se vocês encostarem em algum ponto da tela e ele não aparecer ali em cima, igual eu falei para vocês ali, ó. Ó, vou colocar aqui de novo três pontos na tela. Se ele não aparecer aqui esse númerozinho na tela que está sendo encostado, aí você tem que levar ele para uma assistência. Porque, provavelmente, ele está com algum problema ali de sensibilidade, de tempo de resposta de toque ou de toque na tela ali. Que, provavelmente, tem que trocar o touch ou até a tela completa do seu celular, beleza, galera? Então, essa foi a dica aí para vocês e vamos lá continuar. Então, assim que você finalizar o teste, na verdade, eu esqueci de falar aqui para vocês. Vocês, é só clicar aqui de novo aqui no ponteirinho aqui, ó, na localização de ponteiro, que automaticamente ele vai sair, entendeu? Quando você clicou, ele aparece o desenho. Quando você clicou de novo, ele sai o desenho. Quer ver? Clicou de novo, clicou de novo, ele sai o desenho, beleza? Então, esqueci de passar isso aqui para vocês, mas é só clicar de novo que sai, beleza? Fica tudo normalzinho. Fica tudo normalzinho.